Hoje o Brasil amanheceu com uma notícia muito triste, infelizmente uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira, Fátima Bernardes, ela né gente, que é queridíssima em todas as regiões do Brasil, por quê? Porque apresentou durante muito tempo ao lado do ex-esposo dela, William Bonner, do Jornal Nacional, e vinha nos últimos anos fazendo um sucesso muito grande em frente ao programa que vocês acompanham aí na Rede Globo de Televisão, que é o Encontro, né, ela se afastou por problemas de saúde, vocês sabem que já há algum tempo ela vem enfrentando situações que não são aquelas que nós gostaríamos, né, porque o que queremos realmente para Fátima Bernardes é muita saúde, vida e vida em abundância, mas infelizmente ela acaba de ser diagnosticada com uma doença mortal, e eu vou trazer para vocês todos os detalhes dessa notícia que infelizmente é confirmada pela Rede Globo de Televisão, e a família realmente está desolada, porque ninguém quer realmente que algo tão triste como é o que está acontecendo com Fátima Bernardes, com essa doença que pode tirar a vida dessa querida apresentadora, aconteça. Mas antes que eu diga para vocês os detalhes dessa notícia vindo diretamente do hospital, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todas. Aí de baixo também vai ficar para vocês o link dos meus outros canais. Conto com vocês, meninas e meninos. Bem, gente, eu nem sei como começar essa notícia para vocês, né, mas, claro, é isso que aconteceu, então vocês têm por direito, principalmente os fãs de Fátima Bernardes, de ficarem sabendo. A Fátima Bernardes, gente, ela foi diagnosticada com uma doença mortal e fizeram um comunicado, né, e também, olha isso, e recebe apoio de famosos, tá, e não só os famosos, mas os fãs em geral. Se cuida. A apresentadora está à frente do programa The Voice Brasil, que estreia hoje, né, terça-feira. Pois é, na noite de ontem, segunda-feira, a apresentadora Fátima Bernardes se fez presente em seu perfil oficial do Instagram para fazer um comunicado aos fãs. Na rede social, onde conta com mais de 12 milhões de seguidores, a veterana da Globo revelou que foi acometida pelo corona, tá, gente, esse vírus aí que tirou a vida de quase 700 mil brasileiros. Fátima, que tem 60 anos, disse na publicação que essa foi a primeira vez que foi infectada pelo vírus. A apresentadora, um dos maiores nomes da televisão brasileira, declarou que já tomou as quatro doses da vacina contra o Covid. Apesar do resultado positivo, Fátima garantiu que encontra-se bem, o que tranquilizou os fãs. A veterana no canal Carioca disse que está cumprindo o isolamento social e por isso precisou se afastar do seu trabalho na Globo. Vale lembrar que a namorada de Túlio Gadelha foi chamada para ficar à frente do The Voice Brasil, um dos grandes sucessos da Rede Globo. Ela revelou que já tem várias cenas do programa gravadas, o que será uma mão na roda, considerando a sua atual situação. Fátima disse que só pretende voltar à sua rotina quando o resultado do exame para a Covid for negativo. Na publicação, a celebridade ainda convidou os seguidores para assistirem a estreia do The Voice Brasil, que deve acontecer hoje, tá bom, na Rede Globo de Televisão. Na postagem, Fátima recebeu diversas mensagens de carinho e apoio dos seguidores, tanto anônimos quanto os seus colegas famosos. Melhoras! E amanhã todos estaremos na torcida. Um cheiro enorme, escreveu a jornalista Monalisa Perron. Se cuida, disse a atriz Elizabeth Savala. E nós vamos estar aqui na torcida para que ela se recupere logo dessa doença, né? Que, infelizmente, é uma doença mortal que tira realmente a vida de tantas pessoas e continua matando no Brasil, né? Não se fala tanto mais do Covid, mas ele continua aí se espalhando e infectando a cada dia mais pessoas, mais brasileiros. Foram quase 700 mil, infelizmente, que perderam a sua vida até o momento. E isso são dados oficiais, né, gente? Dizem por aí que as mortes podem ser muito maiores, né? E que talvez até um milhão de brasileiros tenham morrido com esse vírus. Deixe aí nos comentários. Vamos estar orando para que ela tenha um milagre, consiga a sua recuperação o mais rápido possível. Amo vocês, meninas e meninos. Um ótimo feriado. Que Deus abençoe a cada um de nós. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!